Segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de cometer vários furtos em Escarpas do Lago, que fica em Capitólio e também em Alpinópolis. Ele também foi autuado por posse de arma de fogo com numeração parcialmente raspada. Os policiais apreenderam dois veículos, um automóvel roubado no dia 20 deste mês no município de Capetinga e outro que foi levado na região de Ribeirão Preto, no final do ano. Também foram apreendidos aparelhos e caixas de som, televisões, insumos agrícolas e itens de decoração. Parte do material recuperado estava na casa de um empresário na cidade de Passos. O suspeito teria envolvimento no roubo de um dos veículos. Ele e outros comparsas amarraram a vítima e roubaram o carro dela, além de outros objetos. O homem confessou os crimes.